Até onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor E esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim Mas não haverá limites Esse teu amor por mim De eternidade em eternidade Deus me ama, Deus me ama De eternidade em eternidade Deus me ama, Deus me ama Antes do início, tu já eras o amor E esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim Mas não haverá limites Esse teu amor por mim Oh, 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 oh Deus me ama, Ele me ama E não me amas mais por tudo que já acertei E nem me amas menos pelas vezes que errei Antes do início, até depois do fim, vais me amar Estou bem certo de que nada irá me separar do Teu amor Do Teu amor, Senhor Do Teu amor, do Teu amor Do Teu amor De eternidade De eternidade Deus me ama Ele me ama Ele me ama Deus 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 me ama A CIDADE NO BRASIL